O prefeito de Piuí anunciou neste último final de semana que já assinou a ordem de serviço para o início das operações dos ônibus circulares gratuitos que começam a operar no próximo dia 26 de dezembro. De acordo com informações da prefeitura, as rotas serão operadas pela aviação Sul de Minas, da cidade de Carmo do Rio Claro, que foi a empresa vencedora da licitação. Ainda conforme informações do Executivo Municipal, serão duas rotas, Rota Azul e Vermelha. Elas irão operar de segunda a sexta-feira, de 5 da manhã até às 10 da noite e aos sábados, de 5 da manhã até às 4 da tarde. Bem, a Rota Azul, ou Rota 1, ela terá um itinerário com duração em média de 2 horas e 15 minutos, iniciando na rua Elvídeo Menezes, próximo à Escola Municipal Deputado Eurípedes Craide, seguindo por diversos bairros de Piuí, como Nova Esperança, Pindaíbas, Morada do Sol, Lagoa de Trás, Jardim Santo Antônio, Centro, Nova Piuí e terminando nas ruas Aloísio Arantes e Elvídeo Menezes, onde retornará para a Escola Municipal Deputado Eurípedes Craide. Já a Rota 2, a Rota Vermelha, terá um itinerário previsto com duração de 2 horas e 20 minutos, iniciando na rua Doutor José Pop, passando pelo Fórum, Parque da Mina, Igreja São Sebastião e seguindo por todos os bairros de Piuí, retornando até a rua José Pop, onde completa o percurso. Legenda Adriana Zanotto